O arroz e feijão continuam sendo o prato preferido dos pedidos brasileiros. Mas será que essa combinação engorda? Veja agora! Olha, quatro ingredientes que formam o prato que ninguém resiste. Uma combinação que caiu no gosto popular. O arroz, feijão, salada e o bife. Vamos conhecer o mais conhecido dos pratos. O prato feito, ou então o famoso BF. Olha, a gente consome sim. Inclusive em casa a gente não deixa faltar o arroz e feijão. É, eu costumo, mas assim, não é todo dia. Não é uma coisa que eu consumo todo dia. Não é por acaso essa preferência. Um ingrediente completa o outro. O arroz e feijão, além de ser um prato saboroso, ele tem muitas propriedades nutricionais saudáveis. O arroz, ele passa por um processo mais consumido, que é o arroz polido, por um processo de polimento. Então ele fica só rico em amido, que vai gerar energia para o nosso organismo. Então o mais saudável mesmo é estar consumindo o arroz integral. Por quê? Porque o arroz integral, ele não passa por esse processo, então permanece as fibras, as vitaminas, os minerais. Então ele, além de ajudar no funcionamento do nosso intestino, ele ajuda para quem quer emagrecer, porque dá mais saciedade, né? Dá aquela sensação de estômago cheio. O complemento fica por conta do feijão, que é rico em nutrientes. E o feijão, ele é rico em ferro, ele combate a anemia, né? E ele é mais saudável ainda, porque tem todas as vitaminas do complexo B, assim como o arroz. Então tem a vitamina B1, B2, B3, B9. Além dessas vitaminas, tem todos os sais minerais. Então tem também o cálcio, o ferro, o potássio, o fósforo. Então ele é muito saudável. O preto é um pouco mais saudável. Ele tem um pouco mais de proteína do que o carioquinha, mas a quantidade de calorias é bem parecida. A popularidade desse grão é tamanha, que existe ainda música e tema de novela. Lembra do folhetim Feijão Maravilha? Segundo historiadores, o cultivo do feijão teve início há mais de 10 mil anos no sudeste da África. De lá, se espalhou pela Europa, passou pela África, até chegar na América, onde se espalhou rapidamente. Mas foi aqui no Brasil que esse casamento entre arroz e feijão deu certo. Para muitos, o arroz é um vilão em qualquer dieta. Mas não é bem assim. Tudo depende dos temperos na hora de prepará-lo. Normalmente, muitas pessoas usam temperos prontos, industrializados, mas não é recomendado pela quantidade de sódio que tem no produto, né? Que acaba piorando quem tem, por exemplo, pressão alta, problema de função renal. Então o ideal é você usar os temperos naturais. Então o arroz com própria água, um pouquinho de óleo, alho, cebola, temperinho natural, ele fica bem saboroso. Então ele fica mais saudável. E como o brasileiro é criativo, acrescentou outros acompanhamentos nessa dupla. As verduras. As verduras verdes escuras, elas são extremamente saudáveis, pois elas ajudam a combater problemas de anemia, né? Então elas são ricas em ferro, principalmente para as pessoas que são vegetarianas, que não consomem, por exemplo, a carne. Elas podem estar inserindo as verduras verdes escuras. A salada, geralmente, eu gosto de usar pouco tempero. O vinagre, o azeite e o sal, mas pouco. Eu tempero com azeite, limão e sal. E se possível, use e abuse do tomate. O tomate, ele é consumido pela maioria das pessoas, né? Pelo seu sabor. E ele é rico em licopeno. O licopeno, ele é ótimo para combater o câncer de próstata, no caso dos homens. A proteína é fundamental para deixar essa refeição mais completa. Mas fique atento na hora de preparar. Mais saboroso, muita gente prefere frita, né? Mas ela deixa de ser saudável devido à gordura que vai ter a mais, né? Além do colesterol, que pode estar aumentando. Então, a carne grelhada, ela é o ideal. Para quem, principalmente, tem colesterol alto, deseja emagrecer. Então, o mais indicado é quando ela for grelhada. E também uma outra opção é o frango grelhado, né? Que também é mais acessível. E você sabia que essa combinação ajuda a manter a forma? A atriz e cantora Mariana Rios tem uma cinturinha de dar inveja. O segredo dela? Comer arroz e feijão todos os dias. A mineira diz que come de tudo e não malha. Tem 31 anos, pesa 50 quilos, muito bem distribuídos, em 1,66m de altura. Só pode ser genética. E claro, alimentação, a base de arroz e muito feijão. Priscila e Ivete também se preocupam com a forma física e também com a saúde. Nada de fritura na refeição. Eu prefiro o grelhado. Eu acho mais saudável, com pouco óleo, né? Não muito óleo, para não ficar muito encharcado. O bife, geralmente, a gente faz grelhado. Ou o filé de frango também grelhado. Mas a forma, assim, que fique uma coisa menos gordurosa. Mas a nutricionista alerta sobre a quantidade que devemos ingerir para não causar o efeito contrário e engordar muito, não é? A carne, normalmente, a gente indica do tamanho da mão. Então, se é uma carne branca, a mão inteira, né? Um filé de frango grelhado, uma posta de peixe. E se é uma carne vermelha, a palma da mão, de acordo com a pessoa, né? Então, é proporcional ao tamanho. O ideal é você consumir o grelhado, o arroz, feijão e a salada, tá? Porque um complementa o outro. Nunca exclui nenhum alimento. Muita gente tira o arroz feijão quando quer emagrecer, mas isso é errado, né? Mesmo porque eles têm os aminoácidos essenciais, que é a lisina e a metionina. Só tem no arroz feijão. Nenhum outro alimento pode substituir. De arroz, para quem quer emagrecer, são... Normalmente, eu indico três colheres de sopa de arroz branco, se for o branco. Ou integral pode ser um pouco mais, umas quatro colheres de sopa de arroz integral, para uma concha de feijão. Normalmente, a gente indica dois para um. Duas de arroz, duas porções para uma de feijão. É claro que vai depender das necessidades nutricionais de cada pessoa, né? Um homem, de uma mulher, de uma criança, cada um tem uma necessidade energética. E não tem jeito. O brasileiro pode provar outras coisas, mas o que ele gosta mesmo, é do famoso Prato Feito. Então, bom apetite!